A Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 6º, são os direitos sociais à educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Sou o MV Bill, músico de hip hop, também escritor, documentarista junto com o Celso Sataíde. A Constituição da República Federativa do Brasil, a gente não se ligava mesmo para a gente e todo dia a gente era forçado a acreditar que o mais legal era não se ligar nisso. Então eu lembro vagamente de algumas imagens do Congresso Nacional. Mas em 88 também foi o ano que eu conheci a cultura hip hop, já tinha enxergado o hip hop como caminho para denunciar as coisas que eu discordava e estava conectado à Constituição de uma outra maneira. Mesmo no meio da alienação, eu estava combatendo o que a Constituição iria vir reforçar no futuro. Dá uma sensação de que a gente teria um país muito bonito se tudo aqui fosse levado à risco. Acho que na verdade não vigora no dia a dia. É como se existisse em algumas periferias uma outra Constituição, uma outra lei própria, onde essa aqui não vale muito. O Brasil acho que talvez seja um dos países que mais tem leis, mas quando a gente não consegue fazer vigorar muitas, eu acho que já existe. A gente também é um dos países que mais tem impostos a pagar. E quando você tem que pagar caro para poder ter uma boa educação, para ter uma saúde de qualidade, aí para mim isso começa a se tornar artigos de luxo dentro do país onde a maioria não tem dinheiro, não tem um grande poder aquisitivo. A gente às vezes trata a questão do pobre, do racismo, do preconceito, da falta de emprego, da criminalidade como uma questão de minoria. Na verdade nós somos a maioria. O Brasil é um país que, quando a gente olha no mapa, tem dimensões continentais. É um país rico, só que a riqueza está retida na mão da minoria. E a grande maioria vive sem nada. Isso, politicamente, de forma partidária falando, acaba sendo muito favorável aos políticos, principalmente aos corruptos, que usam a população ignorante como massa de manobra. E quanto menos eles souberem dos seus direitos, mais eles vão estar aplicados nos seus deveres. É um momento em que a gente não pode mais ficar alheio ao que tem, ao que move o país, que é a política. Entre os jovens é um troço muito chato, ainda é um tabu entre muitas rodas de conversa, mas é uma chatice extremamente necessária. Às vezes eu vejo alguns amigos, também jovens, que dizem não querer se envolver com a política, falar de política. Obrigado.